O resumo do dia apresenta A entrevista do dia A menos de 24 horas da eleição da nova mesa diretora aqui na Assembleia Legislativa o deputado Gilmar Fabris mostrou um documento para a nossa equipe onde contém cinco assinaturas de cinco deputados do PSD indicando para a primeira vice-presidência aqui na casa O nosso nome foi escolhido Tago aqui até nas minhas mãos aqui pela maioria do meu partido Até só faltou o companheiro Nenim que pediu que aguardasse que ele assinaria também, mas ia aguardar que teria que fazer alguns contatos Estou aguardando a chegada dele Então, esse grupo indicou o meu nome e eu encaminhei o meu nome ao presidente Botelho Agora cabe a ele analisar porque também isso é uma questão do presidente De repente, a pior coisa que tem é você ter uma sombra que você não quer ter Se ele entender que a minha pessoa não é a pessoa correta para ser vice dele Eu estou pronto também, eu não tenho nenhuma coisa que faça com o que eu Ou os colegas deputados, eu me dou com todo mundo aqui dentro Mas a princípio parece que o nosso nome foi bem aceito Agora essa indicação aí, ela não partiu nem do Botelho nem do Maluf Isso aí ficou a cargo do seu partido, o PSD, escolher o nome e o PSD optou pelo senhor É, quando eles formaram uma colisão lá entre Maluf e Botelho Disseram que o PSD ficaria com a vice-presidência E então disse que para nós indicarmos E assim, os colegas me indicou Eu encaminhei ao presidente o meu nome E aguardo que no dia de amanhã Possamos passar a ter esse cargo aqui na casa Eu já fui presidente Me sinto muito honrado em ser vice Até porque quando me disseram o desejo que eu fosse vice Eu falei, olha, meu desejo maior é porque quem lutou tanto Para que a Assembleia Legislativa fosse aonde é, fui eu Então é simplesmente um desejo, uma vontade de participar de uma mesa Aonde, com muita luta, ao lado do Dante de Oliveira Que não era nem do meu partido Mas que disse, você está correto, aí tem que ser a Assembleia E me ajudou muito a construir e dar início em tudo Então eu ficaria feliz em ser Espero que amanhã os colegas, se entendendo, possam votar conosco